Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, aqui em que eu quero saudar todos os servidores desta casa, que estão numa batalha grande. Nós reconhecemos essa luta e eu não tenho dúvida que o nosso presidente Humberto aqui é muito sensível e está dialogando com o Noleto, com toda a comissão realmente que compõe esta casa e vai chegar no entendimento que realmente permita este avanço salarial que vossas excelências estão permitindo aqui a nós defender. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu queria em primeiro lugar aqui externar o nosso desagradecimento à visita que nós recebemos do superintendente do SEBRAE, João Martins, que esteve ontem no nosso gabinete, onde tivemos a oportunidade de discutir algumas políticas públicas de apoio a micro e pequenas empresas, como também do fortalecimento do sistema econômico do Estado do Maranhão. O SEBRAE tem um know-how realmente nessa condição de gestão, de direcionamentos para a política econômica do Estado do Maranhão, de fortalecimento às iniciativas empresariais. E nós, neste momento, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de discutir alguns assuntos inerentes a esta condição que certamente vão trazer divisas para o Estado do Maranhão. Entre os diversos assuntos que tratamos, nós nos posicionamos em defesa da micro e pequena empresa, daqueles que no dia a dia geram a economia para os municípios, para o Estado do Maranhão, para este país, até porque são aqueles que permitem o aquecimento da economia e mais num momento como esse, num momento de crise, que aqui, inclusive, já me escrevi, eu quero fazer esse registro, falando de economia, já me escrevi no grande expediente da terça-feira, dia 2, nós estaremos trazendo novamente a discussão e fazendo aqui um relatório das nossas ações pela comissão especial que avalia a crise no setor siderúrgico do Estado do Maranhão. Então, na terça-feira, nós vamos trazer aqui os resultados das nossas incursões, dos nossos esforços, enquanto comissão, que foram empreendidas em defesa dos empregos, realmente, dos trabalhadores do Estado do Maranhão nas siderurgias. E eu falava ao superintendente João Martins sobre essa condição, realmente, de nós mantermos aqui os nossos trabalhadores. E discutimos, em especial, a questão da LUMAR. Quando falei numa reunião, inclusive, com a participação dos nobres deputados que estiveram junto conosco, o deputado Adriano Sarney, o deputado Cabo Campos, entre outros deputados que estavam presentes naquele momento, e discutimos a manutenção dos empregos, dos 650 empregos da LUMAR, que, infelizmente, estavam em risco de serem demitidos. Realmente, a LUMAR foi contundente, naquele momento, realmente, não tendo a condição de manter os seus trabalhadores, mas que nós sugerimos que o SEBRAE pudesse intermediar um processo de, acima de tudo, de recondução, de oportunização destes que serão demitidos da LUMAR, tendo a oportunidade de terem, por exemplo, pequenos negócios. Ou seja, num momento importante em que vão estar ali desempregados, que eles possam ter alternativa de renda. Então, nós discutimos, inclusive, por telefone, o nobre superintendente falou com os diretores da LUMAR, com o Nilson, e naquele momento, realmente, foi muito solícito, e já tem uma reunião programada para a próxima semana, para que o SEBRAE possa discutir quais seriam as políticas, realmente, de ajustes, e que permitam esse fortalecimento dessa economia, nesse momento importante para esses trabalhadores. Ou seja, a nossa intenção é a geração de emprego e renda com oportunidades. E isso vai ser possível, realmente, quando eles tiverem, por exemplo, as informações necessárias de mercado, poderem realmente montar seus negócios de acordo, realmente, com as necessidades deste mercado consumidor. E o SEBRAE, na pessoa do superintendente, João Martins, se colocou à inteira disposição para acompanhar, para poder orientar, para poder, realmente, direcionar uma política econômica que já faz o SEBRAE, de fortalecimento das economias que sejam solidárias, ou as economias formais do pequeno e microempresário. Então, aquele momento foi importante. Eu acredito que foi um marco, hoje, para nós começarmos, realmente, a encontrar soluções para aqueles 650 desempregados que vão, infelizmente, perder seus campos de trabalho por conta, realmente, desta crise que afeta todo o país, que afeta o mundo, e está afetando o Maranhão. Mas que nós não estamos... Para concluir, senhor presidente, que nós não estamos alheio a esse processo, estamos vigilantes, estamos buscando esforços, realmente, alternativas, naquilo que nos permite, hoje, esse Parlamento, de poder intermediar, ser interlocutores, para que nós possamos, realmente, fortalecer a todos do Estado do Maranhão. Então, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que nós fizemos, acima de tudo, esse diálogo com o SEBRAE, por entender que o SEBRAE tem todas as condições de gerar oportunidades, e, assim, gerando negócios, nós vamos ter uma economia do Estado forte, é a que nós queremos, que é aquela que possa, realmente, fortalecer o trabalho do Maranhense. Muito obrigado a todos.